Existe muita pesquisa sobre cinema moçambicano na época da independência, ou mesmo estudos sobre o que está sendo feito por cineastas que vêm dessa época. Então, eles têm uma visibilidade maior lá fora, e então acaba que a gente fica sabendo mais desses cineastas, e não de fato de toda a produção que está sendo feita e todo o movimento que está sendo pensado aqui. Aí vem a questão desse título, qual é a cena, que é uma expressão usada aqui pelos jovens moçambicanos. A dificuldade de financiamento também é sempre a questão. Então, vê-se que a coisa fica muito entre os amigos, quem tem equipamento, vai falar com outra pessoa que tem equipamento, vão se juntar e vão tentar fazer um filme sem dinheiro. Então, isso acontece bastante. Aí quem consegue mais financiamento são esses documentários institucionais, que são o que as ONGs ou outras instituições que têm dinheiro vão falar os temas que elas querem e vão meio que limitar esse tipo de filme. Então, você não tem uma criação muito livre, mesmo se você tem dinheiro, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. E aí também tem o problema do reconhecimento e legitimação desse trabalho, principalmente para os jovens. Então, muitos cineastas mais jovens reclamaram dessa questão, de estarem fazendo um trabalho sério relacionado mesmo a questões sociais, às vezes documentários, e não terem reconhecimento da própria sociedade próxima, de achar o que é isso que você está fazendo. Mas as pessoas dão muito mais legitimação para vários políticos conversando sobre assuntos que, às vezes, não chega a nada. E, assim, tentar ver como isso é importante. Outras questões mais polêmicas e que devem se aprofundar. E que eu não tratei com todos os entrevistados. Mas, por exemplo, a questão dos cineastas moçambicanos negros, que não têm tanta visibilidade, principalmente fora. e você tem dificuldade em conhecer. Eu senti dificuldade em encontrar esses cineastas. Os cineastas brancos, estrangeiros ou naturalizados, ou mesmo moçambicanos mais brancos, de famílias portuguesas, enfim, têm essa visibilidade e acaba que é uma coisa que chama muita atenção lá fora. A gente vai estudar cinema moçambicano e você vê só gente branca e, o máximo, o Gabriel Mondlani aparece aí. E aí eu até questionei para ele isso. E ele falou, de fato, isso é uma questão que acontece. Isso é um problema. E é uma questão que deve ser pensada. Mas ele falou que ele ganhou certa visibilidade mais pela posição que ele está, porque ele é um intermediário entre as pessoas, como ele está ali na presidência da Mocine.